Mais uma vez, o carro prata gerou pânico no bairro do Paraíso, em Nova Timboteua, nordeste paraense, quando homens dispararam aproximadamente três tiros de arma de fogo contra a vida de um morador de 30 anos ainda não identificado. A vítima havia acabado de sair de sua residência quando dispararam os tiros. Sua mãe correu desesperada para socorrer o filho, que estava no chão. Em seguida, o veículo evadiu-se do local. As polícias civil e militares tiveram no local para fazer a perícia e buscas pelos principais suspeitos. A vítima foi encaminhada para a CESPA e depois para a UPA, e até o momento não fomos informados sobre o seu estado de saúde. Esta é a quarta tentativa de homicídio registrada somente este ano no bairro Paraíso, dois deles com vítima fatal. A polícia militar garantiu que neste bairro é realizado rondas frequentes para a segurança da população, e que deixa disponível o número de telefone para que a população acione a equipe de guarnição.